Música Não deixe que perdedores e fracassados digam que é a parte que conta Os perdedores não são lembrados É uma das virtudes do ser humano é essa, é a gente ter esse espírito competitivo Agora é nós, é nós, vamos dentro, vamos ser campeão Então, vamos jogar o nosso jogo da vida, o nosso campeão que tem que jogar o focado Vamos sair daqui campeão A gente não vai ganhar nada, se a gente não sair daqui campeão deve ser 1 a 0 Tudo pronto, vai começar a grande final da Copa Rebote 2019 No grande clássico do Jardim Erkana União dos Novos Baianos e Águia Negra Música Música Obrigado. Obrigado. Reportagem, futebol da quebrada, Sebastião Vieira. Francisco Costa. Estamos aqui na Arena Fretonita para este grande final. Prola a bola na Arena Fretonita. É pura rivalidade. Águia Negra e União Novos Baianos no grande clássico do Jardim Elian. Vamos jogar, gente. Escantei pro Águia. Do lado esquerdo. Fini. Fechado. Perdeu em cima da linha. O Águia. Tentou e não conseguiu. Olha o gol. É gol. Do Águia Negra. O Águia Negra. O Águia Negra faz um a zero. Aos vinte e quatro minutos. Vinte e quatro minutos. Quem fez o gol foi ele. Diogo abriu o fraco. É um a zero com Águia. Gol. Mateu direto. Olha o rebote. A bola vai pra cá, pra lá. Quem entra empurra pra dentro. Alguia defende e salva. O Águia Negra em cima da linha. Não se dá a bola pro meio. Não, caralho. Rodó. Cruzamento feito. Vai pintar empate. É gol. É gol. O União dos Novos Baianos. O União dos Novos Baianos empata aos onze minutos. E o gol foi dele. Félix. 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 Camisa número sete. Agora é um a um. Um placar. A grande final da vigésima primeira Copa Rebote vai ser decidida nos pênaltis. E quem abre a série é a União dos Novos Baianos. Com camisa sete. Félix. Félix. Autorizou o pichote. Félix. Bateu. É gol. Do União dos Novos Baianos. Agora a cobrança é do Águia Negra. Igor Caio. Camisa número dezoito. Bateu. É gol. Do Águia Negra. Agora a cobrança é do União dos Novos Baianos. Quem vai bater o camisa dezenove? Danilo. Escolhe o campo. Danilo bateu. Cursi. Agora a cobrança é do Águia Negra. Tanque. Tanque bateu. É gol. Do Águia Negra. Agora é Codó para os Novos Baianos. Não se tenta Cohen. Não se tenta. Analisa é gol. Filara, não se tenta com a bola. Vai Codó de esquerdo. Tudo estáちゃん. Defendeu! O goleiro Názs. Defendeu Názs! Agora a cobrança é do Águia Negra. Robinho. Ele bate bem. É difícil ele perder. Novinho correu, bateu, é gol do Águia Negra Agora a cobrança do União Novos Baiano Se perder já era Bateu, é gol do União Novos Baiano Calveri fez o gol do União Novos Baiano Agora é Vini É Vini, se fizer campeão Tudo nos pés de Vini Moreu bateu, é gol É gol E acabou O Águia Negra é o grande campeão da Copa Rebote 2019 O Águia Negra é o grande campeão da Copa Rebote 2019 É o grande campeão da 21ª Copa Rebote A equipe do União dos Novos Baianos Está recebendo a sua obrigação Valeu, Gerson E aí galera, mais um título pra conta? Fala aí, Gerson Mais um título, graças a Deus Hoje deu tudo certo E mostramos quem é o Águia Negra Pra quem não conhecia aí que estão falando É campeão 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 Xande, a equipe lutou Saiu na frente do placar Sofreu empate Mas não foi feliz As cabeças de pênaltis? Futebol é assim mesmo, né? Graças a Deus buscamos o empate Onde estava difícil Segundo tempo foi muito bom o nosso futebol Só que foi para os pênaltis, né? Infelizmente não foi capacitado pra bater E fazer os gols Infelizmente nós perdemos, né? Agradecer aí por ti, né? Parabéns pro time do Águia Obrigado, Xande Márcio, você acordou num dia iluminado Levando o título E fazendo boas defesas nas finalidades? Isso aqui é um trabalho de início Mas com o projeto responsabilidade Com o desempenho da diretoria E dos atletas O conjunto nosso apenas está começando Um projeto de alto nível Na formação de atleta Nas categorias de base Até revelar jogador Esse é o nosso objetivo Títulos que a gente ainda gosta de jogar bola Obrigado, Márcio Parabéns E aí E aí E aí E aí E aí E aí